Fala galera do Gustavo TV, beleza? Hoje eu vou reagir aos meus vídeos antigos ganhando videogame. Dá um like, se inscreve no canal e não se esqueça do meu nome no Instagram, gustavo.tv. E bora lá reagir! Trollando Gustavo! E Rodrigo? Esse dia foi bem estranho, né Gô? Vou contar a história. Olha, foi assim. Era uma prima sexta-feira, gostosa. Daí... Acabou as aulas, ter acabado a aula, fomos pra casa, gostava com aquele desejo de ter um videogame novo. É, gente, um sonho. A gente achava que em casa tinha uma caixa bem estranha, né? Não, foi assim. Eu cheguei em casa, botei um jogo pra instalar, Enquanto tava instalando lá, tava assim. Daí tá, até que foi assim, por que você não olha em cima da sua impressora? Daí eu... Meu Deus! Era a capa do The Legend of Zelda Breath of the Isles. Meu Deus, é um jogo, é um jogo! E aí, galerinha? E aí, o Go achou que ia gravar uma caixa aqui, ou um box, né? Ah, é um Play Doh, um sorveteria. É, não é? Era no Toys PR, esse vídeo, né? Não era no Gustavo TV. Deixa eu só tirar do lado de cá, pra vocês abrirem. Aqui, ó. Vocês podem, peraí. Aqui, vocês podem abrir juntos, vai. Abertura, o que é isso? Tô no entendo! Tô no entendo! Você ganhou! O que é isso? É! Maravilha! Tô no entendo, Rodrigo! Tô no entendo! Eu tô... Eu tô tão animado! Olha a sua cara, gente! Você amassou a cara! É um lance pra cara inteira! Eu tô tão animado! Não, não! Olha isso! Você já olha assim, ó! É! Você derreteu, Go! Tava derretendo! Tava derretendo! Eu amo o Nintendo! Eu amo o Nintendo! Eu amo o Nintendo! O Nintendo não é! O Nintendo me odeia! Gente, eu comprei uma delícia do Splatoon. A expansion. Ela fez a... A região, no caso. Ela fez eu comprar o Splatoon de novo! Daí o Splatoon no videogame! Meu Deus! Eu vou ser o azul ou vai ser o vermelho? Nossa! Ele falou que ele ia ser o azul e ia ser o vermelho. Varia! Aí, aquela... A caba ali dos meninos. Hoje em dia eu perdi essa caba. E eles seriam muito nem perdi. Eu comprei agora no Shopping. Outra Zelda. Agora nós vamos abrir. E vamos rezar pra ter vindo tudo certo, né, Gustavo? Cara, a mãe já deixou claro o Mengo. Vamos rezar pra vim ter tudo certo, né, Gustavo? Pois é, já devia ter pescado aí, né? Então vamos lá... Olha que Mercado Livre nem é tão assim, né? Sim, sim. Uh oh! Uh oh! Aí tem uma trollagem dentro de outra trollagem, né, Gu? Olha! Olha lá! Olha! 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 Aqui é uma parte do... Cara! É a mãe! Não acredita! Cara! Vocês falaram muito adiantado! Vocês tinham que ter... Pai! Vocês tinham que ter... Eu deixado ter caçado mais! Ficado nervoso! Porque se fossem atrás das câmeras... É, a gente ficou com barra, né? Fazer igual os americanos, né? Porque os americanos pegam pesado, né? Ai! Fala sério! Os americanos tiram e deixam as crianças chorar! Filma! Criar só esses perneia lá, não sei o quê! Ah, os americanos são meio exagerados, né? A gente não faz isso, né? Pegou leve, né, Gu? Pegou leve, pegou leve! Ainda tem a peça ali... Cadê o console? Cadê o console? Aqui é o tablet! Olha o tablet! Que tá bonito! Que tá bonitinho, galera! Mandaram esse papel dentro! Esse é o meu! Esse é o meu! Cara! Engraçado, né? Tipo, foi lá... Pera aí, vai! Pera aí! Pera aí! Gente, pera aí! Foi lá! Beleza! É... Eu tô preocupada com o console, eu odeio de erro! Com o controle! Não é controle igual esse daqui! Eu tô substituindo, cara! Esse daqui é um tripé! Não, mano! Tipo, o Rodrigo ficou felizaço! Mesmo com um negócio, gente! Eu estaria reclamando até hoje! Até agora, nesse exato momento! Eu estaria... Cara! E o Rodrigo lá! Com o controle! E ó! Ah não, mano! Não veio o console, cara! Ó! Eu vou ter que reclamar! 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 Olha a sua cara de decepção, ó! Que decepção! Decepcionante! Meu Nintendo Switch! Decepcionante! Decepcionante! E agora? Caraca! Que saco! Tem que mandar um e-mail pro cara! Caraca! Caraca! Saco! Tem que mandar um e-mail pro cara! é uma raiva do vendedor o que a gente vai fazer com o carregador só? carregar o iphone? vender, vender é o melhor é melhor que você disse chega aquela camiseta quando eu ganho camiseta toda criança fala isso camiseta não é presente porque expectativa você quer ganhar um celular quer ganhar um videogame você também era assim? quando era criança? toda criança espera ganhar um console um celular novo uma televisão para pôr no quarto qualquer coisa grandiosa aí chega com um pé de meia cueca parece que é para zoar a pessoa mas a pessoa está com boa intenção a criança quer mais agradecida você gosta? não queriam você nem queria agora põe essas coisas aqui para a gente poder abrir a camiseta o Rodrigo estava lá mas você sabe que criança criança igual ao tamanho do Rodrigo ali? eles se divertem com a caixa se divertem com o saquinho você compra um presente maior caro eles vão se divertir com o saquinho com a caixa não ela está preocupada aí eu digo gente se o Rodrigo não tivesse até hoje aqui eu estaria xingando tudo ah não estaria? ah eu estaria? vamos lá pelo menos ganhou a camiseta a gente é reclamo com o vendedor e espera fazer o que? é tipo na hora eu estaria ficando nervoso porque o Rodrigo estava assim decepcionado decepcionante olha o presente olha o Rodrigo me chamou a atenção a roupa crema na roupa nossa mas que estranho gente até a roupa veio um tijolo estava uma roupa dura será que veio um tijolo na roupa? o Rodrigo pega sua camiseta ai Rodrigo é o seu controle entendo olha 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 eu sabia aham aham sabia o Sherlock Holmes sabia voltei um pouco decepcionante né dá para ver o que você sabia pela cara dava saber gente dava dava o controle o controle o controle ti aí tem que ter muito cuidado quando gente tem uma época que ele começou a bug o controle o Rodrigo ficava nervoso e ele socou a tela O controle ficava sempre indo para a direita, né? Sim, daí ele socou a tela e falou, nunca mais jogo essa... Mas para quem está com esse problema de controle ir para a direita... Tem que colocar a WD-40. Espirra a WD-40 no analógico. Sim, daí ele... Aqui, em 2017 tem que ter muito cuidado, 2020. É. É para quem entra poeira no analógico, aí você tem que pegar e tacar o WD-40. Nossa, aí estava novinho, mas hoje em dia... E esses tempos eu estava com problema também de desligar, né? Desligava sozinha. Não, esse tempo aí não. Hã? Na casa antiga não. Não, aqui agora. Ah, sim. Nesses dias agora, começou a desligar. Se você começava a jogar... A gente já arrumou. O negócio pegava com fogo, né? Esquentava pra caramba. A ventoinha tinha parado de funcionar. Na verdade, ele girava assim, ó. Não era o suficiente para ele refrigerar, né? Cara, no teste, você pega um pão cru. Você joga lá dentro, o pão sai preto. É. Aí, o que acontece? Eu até peguei e coloquei álcool isopropílico no... Sim. Mas não deu certo. Funcionou um dia só, depois parou de novo. Aí, tive que comprar uma ventoinha nova, substituir, aí funcionou. Você pegou pasta térmica também? É, comprei uma pasta térmica nova. Você tem pasta pasta térmica nova. Tudo dejeitinho. Daí, uns 10 anos. É. E eu não tenho a ventoinha. Não achei a ventoinha aqui no Brasil pra vender, galera. Tive que comprar na Amazon americana. Chegou em 4 dias. É que assim, pra mim, parecia que ele comprou já faz uns 40 dias. Porque eu tava esperando o Wii U e eu tava muito ansioso. É, se você deixou o coitado de lado, ele ficou só atrás do Wii U. Mãe, é que assim, o Switch não tava... Eu quero o Nintendo Wii U. Calma, deixa eu explicar, galera. Não é isso. É sim. Não, o Switch tava desligando, então o Wii U traz o Wii U também. E tipo, cada dia pra mim, parecia que passava 80 horas. É tipo, uns 3 dias no mesmo dia. Ah, para ter animado. Para ter animado. Tem nenhum tipo de... Posso? Para ter animado. E olha que o meu presente de Dia das Crianças já tirou todo mundo. Eu amo. Mãe, ai, ai, câmera. Ó, cara. Mãe. Vê assim, ó. É, é. Mãe. Mãe. Eu amei. Olha. Eu amei. Eu amei. Olha, o melhor do que o Wii U. É CD, eu amei em CD. Dá pra encender. Vai em CD, lógico, não tem leitor de CD. É. Hoje em dia, a gente compra mais dois Wii U. Comprou mais dois. É, porque quando deu problema na loja, a gente não sabia daquele truque do WD-40, né? A gente comprou mais. E também, deu problema também, né, Gu? A gente, daí por isso, ó. Guarda daí. O Nintendo não me ama. Bom, vai. Tem mais cores. Então, vocês são as fãs. Deixa eu ver. Me dá o azul? Não. O seu é vermelho, ó. Gente, e tipo, ele achando que... Era um pra cada um. Mas se você for jogar Zelda, você precisa jogar assim, ó. É. Hoje em dia, não tem mais isso. Eu vou olhar o barbinho. Tá bom. Eu vou olhar. Tem outro joguinho aqui, de controle pra vocês. É, pra não dar três, tá? Porque senão, nós íamos te mapar com esse videogame. É. Vou tirar. É, acho que não vou tirar. A Baby falou, ai, como é o favorito do Rodrigo Azul. Ai, não, eles vão se matar daí, né? Aqui, ó. Mais preso. Ó, galera. O Armin tem... Não tinha aqui, cara. Não sabia que eu tinha Armin para Wii. Não tinha aqui. Não, eu não entendo o Wii, né? Não sabia. Cara, é Armin ou Skyheart Sword? Tô na dúvida. Não sabia que eu tinha Armin para Wii, galera. O que é isso? O, 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 o. Eu não entendo a música. Lutar assim. E aí, vocês já estão brincando com o negócio. Oiê Nossa, mentira, esse não tá ali Olha, depois ele tinha cancelado a instalação do jogo lá Minha cara Eu queria estar jogando Agora, teve uma segunda pegadinha Foi no PS4 Pera aí, eu vou contar Gente, foi assim Eu tava em casa Foi logo depois eu ia na BGS Uns dias depois A gente tinha jogado Shadow of the Tomb Raider Você jogou lá no PC Gamer É um notebook gamer Só que daí, como é que foi? Você ficou querendo jogo, né? É, eu fiquei querendo jogo Só que o jogo dele não rodava no computador dele Ah, não rodava? Ele desligava Então, galera, como é que foi? É... Eu inventei uma história esparrapada E que... Não, você tinha feito assim, ó Cu, você quer um Xbox One? Você deixa eu dar uma enrolada em mim Quer um Xbox One? Não, a gente começou a olhar, né? Por isso, ele gosta aí, chegou, é muito caro, velho Não dá pra comprar, não Aí eu comecei a achar uma solução pra ele E se a gente comprar uma ventoinha pra gente colocar aí embaixo E põe o notebook em cima pra ele refrigerar Pra ele não desligar Você aceita? Ah, eu aceito, então tá bom Aí eu falei pra ele que tinha comprado Só que não Só que tinha comprado... E você não tinha aceitado? E aí? E assim, é isso mesmo, acabou Muito bem Olha ali, vai gravar O Shadow of Tomb Raider Sim, não era É assim, eu vou explicar tudo Mas daí ia ter que baixar o jogo Escalar a remodou Mas daí ia gravar E você achou que tava com um negócio ali De reforço de esclinamento ali, né? Não Eu falei, vamos fazer um unboxing desse aqui E mostrar como é Olha, eu vou contar A Cátia tava um pouco rasgada E daí ela pegou um negocinho do Day Mas não dá pra identificar o que era É, mas parou um pensamento assim Nossa, mas não tem a C4 ali? Ia ser da hora O gráfico tá muito bonito Então eu vou ganhar esse de Natal Esse jogo de Natal Então pra isso, né? Porque meu computador desliga Ele vai esquentando Vai esquentando Pra não pegar fogo Ele desliga Então vamos cumprir aqui Vou testar, né? O sistema de resfriamento Que combina o Natal Que é do... Cara, beleza Peraí Meu pai Que é doente Pô, cara Pai O que que tem? Pota aí, deixa eu falar lá O que é que tem? O que é que tem? Hoje a gente vai fazer Uma surpresa pro Gustavo A gente vai... O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu acho que eu gravei com o celular Falando que ia... Uma ventorinha pro computador dele Ele está rindo Pai, olha o tamanho de zoom O que tem o zoom? Deixa de... Cara, você vai ter gravado de longe Assim também Peraí, assim? Se não fosse um, você estava assim Fala, galera Não, não sabe E vamos ver qual vai ser a reação dele Vamos lá? Então, roda aí Ai, casal Olha lá, a empolgação Quer ver? O cara protegeu bem, né? Não pode ser 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 Pode ser B Pode ser A É Pai, eu posso gritar? Eu posso gritar? Você tem que ser um bala Você tem que ser educado, né? Você tem que ser um bala Você tem que ser educado, né? Pai, eu posso gritar É Então, a criança teria... Ah, tá Peraí, eu fiz outro Pela animação É isso que comeu Ooooooooh Eu sou mimado Não deixava Mimado, nossa Eu sou mimado Você até colocou mais rápido Peraí, eu acabei com a caixa Mentira Não, é aquelas troladas que vocês vão fazer eu chorar Nossa, que exagero É Aries, galera Aries É aquelas troladas que vocês vão fazer eu chorar, me espanar no chão Porque daí vai vir um tijolo aqui dentro É Aries É o que eles americanos fazem, né? Eu sei o que é É americano Trolagem americana Gente, eu tô tremendo Tava com frio, Lu? Tava tremendo Eu tenho uma com a blusa pra você, né? Você rasgou toda a caixa Nossa Você rasgou a caixa inteira Você não levou pra comprar um conserto? Então Tinha gente me criticando, né? Porque eu rasguei, né? É, criticar Nossa, falar Nossa, moleque imbecil Você rasgou a caixa Simples eu levar pro conserto Eu compro uma nova Vai botar lá por dentro E ele vai embora Nossa, ricão Ai Não consigo Eu tenho um PS4 Gente, eu tô tremendo Fazio? Eu tinha certeza que eu sou um PS4 Eu fui... Eu... Sherlock Holmes de novo O que é isso? É o detetive Sherlock Holmes Ah, não Vou botar isso É igual você precisar Vem ter suíte, né? Falei ver no suíte Ai, vontade de explorar essas bolinhas Hum, gente É catatório É gostoso É inexistível Cara, o cara é muito chill Eu posso gritar? Eu posso gritar? Ah, eu tenho um PS4 Não, eu vou esquecer Ah, eu tenho um PS4, bro Ah, eu tenho um PS4 Já tá velho pra isso Muito bem, bem isso Olha, eu tenho um PS4 Olha, eu tenho um PS4 Gente, obrigado Pesco 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 Não, eu saí do prazo de tela Aqui numa reunião É o Pro Gente, eu vou começar a vocês Eu tava ali Eu tava assim Eu quero ver o PS4 Pro de Natal Daí tem minha mãe e meu pai Falam assim Não tem dinheiro Mãe, troca disso E, e, e Olhando o PS4 Eu lembrei que a gente fez uma lindeza Esses dias Sim Ligava o PS4 Ele fazia Gente, eu vou falar Parece que ele saia voando, velho Tem um amigo meu Que eu não vou falar o nome Eu jogava com ele Daí o PS4 dele Precisa abrir pra limpar Tá, abrir, galera Dá um mais fácil Abrir, trocar a pasta térmica Mesmo se for slim ou pró É Porque junta muita poeira A ventoinha desse daí Desse também, assim, ó Sim Descantão, assim Com um negócio de dissipação Muito grande Lotado de pó Tava lotado de pó Não tinha como Você tá bem? Eu tô Podemos continuar? Sim Então acumula muito pó Lá, tem que limpar Ficou triste Porque não veio a ventoinha Cara, não É engraçado Beleza Agora com a ventoinha Fica triste Eu agora paro do Switch Uuuu Ah, não veio a ventoinha Enquanto ela tem o PS4 Que já veio com o jogo, mano Eu não queria desmaiar Chorar Mas eu não queria desmaiar Chorar Infelizmente eu não consegui Eu? Eu não consegui Ele ficou mimado Eu fiquei mimado, gente Onde é que a gente vai ligar ele? Ah, ligar aqui, hein? É uma barruxa Boa, fala que você ganhou um passeio Boa, fala que você ganhou um passeio Boa, fala que você ganhou um passeio com seus amigos Perceb a professora Devemos nem saber o que é ó o outro outro aí ó ó ó desesperado abre meu abre o meu porque senão você não vai jogar primeiro e daí cara eu mais nova tem que jogar primeiro cara eu lembro depois que eu tinha perguntado onde Tinha guardado isso aí, porque chegou antes do videogame. Chegou antes, né? A mãe contou que se guardou na gaveta de cueca. A gaveta da sua gaveta. E tipo, eu não fico tosando essas coisas, então raramente eu ia encontrar. Verdade, chegou um monte bem antes. E tipo, era uma coisa básica, era um perfume, sei lá. Gente, eu sempre quis fazer esse jogo. Sempre quis, meu bem, fazia uma semana atrás que eu fui na BGS. A gente vai fazer série no canal, né? Uou! Tem dois jogos aqui. Olha o meu. Tem dois. Tem os... Comenta aí, quem quer. E ele aprimorava que o PS4 Pro. Olha o controle. Atrás. Olha lá, era o loft. E aí, o que aconteceu aí? O Gustavo teve... O Gustavo teve... Ele tava na frente. Viu? Começou o novo zinho? Aí ia pensar a diversão, né? Aí ia pensar a diversão. Você ensinou no Rodrigo como é que fazia? Meu notebook tá ali do lado? Aham. Por que? Eu tava capturando a tela. Ah, tá. Ou seja, eu não sei. Eu capturei a tela depois. Com... Ah, eu vou capturar isso daí, ó. Como é esse filme? Eu usei o computador. Tô ansiado ainda? Era o dia do seu aniversário, lembra? Era o meu aniversário, deixaram o meu comendo bolo sozinho. Para de ser vítima! Não foi assim! Eu tava jogando o PS4 lá sozinho, sozinho. Eu e a mãe só. Não, para! Foi, não foi. Eu comi o bolo com você, comemorando, cantando parabéns. Mas pra isso, galera, se gostou, dá o like no canal e fui. Cada like você vai ganhar um videogame novo esse ano. Um videogame novo esse ano. Quem que vai dar? Você? Papai Noel! Tchau! Tchau, galera! Fui!